Descrição técnica do código de problema OBDII, comunicação perdida com o sensor do sistema de restrições F, o que isso significa, este é um código genérico de problemas de diagnóstico do sistema de comunicação que se aplica à maioria das marcas e modelos de veículos OBDII, este código significa que o sensor do sistema de retenção F, RSSF e outros módulos de controle no veículo não estão se comunicando, O circuito usado com mais frequência para comunicação é conhecido como comunicações do barramento da rede de área do controlador ou, simplesmente, barramento QEM, sem esse barramento QEM, os módulos de controle não podem trocar informações e sua ferramenta de verificação pode não conseguir obter informações do veículo, dependendo de qual circuito é afetado, o sensor do sistema de restrições F está normalmente localizado atrás do painel, geralmente no centro do veículo, Ele recebe entradas de uma variedade de sensores, alguns conectados diretamente a ele, a maioria é enviada pelo sistema de comunicação do barramento, as entradas mais importantes desses sensores são os sensores de impacto ou impacto, essas entradas permitem que o módulo determine quando ocorreu um impacto ou se o veículo está diminuindo a velocidade rapidamente, A diferença entre isso é que o RCM pode não tomar nenhuma ação, pode optar por ativar os pretensores do cinto de segurança ou ativar pretensores e restrições, airbags passivos, As etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante, tipo de sistema de comunicação, número de fios e cores dos fios no sistema de comunicação, gravidade e sintomas do código, A gravidade, nesse caso, é sempre severa devido aos problemas de segurança que surgem em um sistema controlador de restrição não funcional, a segurança é uma preocupação a qualquer momento em que você repara esses sistemas, pois eles ainda podem estar ao vivo, mesmo que haja luzes de aviso acesas, Sempre trate esses sistemas como se eles ainda pudessem funcionar a qualquer momento, os sintomas de um código 0175 podem incluir, luz do airbag acesa ou intermitente, causas, Normalmente, as causas para a definição deste código são, aberto no barramento quem mais circuito, aberto no circuito de barramento quem, curto circuito a energia em qualquer circuito de barramento quem, curto circuito a terra em qualquer circuito de barramento quem, Sem energia ou terra para o módulo RSSF, raramente, módulo de controle com defeito, procedimentos de diagnóstico e reparo, Um bom ponto de partida é sempre procurar boletins de serviço técnico TSB para seu veículo específico, Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico, Primeiro, observe se existem outros códigos de falha de diagnóstico, se algum deles estiver relacionado a comunicação de barramento ou bateria, Ignição, faça o diagnóstico primeiro, sabe-se que existe um erro de diagnóstico se você diagnosticar o código 0175 antes que qualquer um dos códigos básicos tenha sido completamente diagnosticado e descartado, Se sua ferramenta de verificação puder acessar códigos de falha e o único que você obtiver de outros módulos for o 0175, Tente acessar o sensor do sistema de restrições F, RSSF, se você pode acessar códigos do RSSF, o código 0175 é intermitente ou de memória, Se não conseguir acessar o RSSF, o código 0175 que os outros módulos estão configurando está ativo e o problema está lá agora, A falha mais comum é uma falha no circuito que causa perda de energia ou terra no sensor do sistema de restrições F, Verifique todos os fusíveis que ligam o módulo RSSF neste veículo, Verifique todos os motivos do RSSF, Localize onde os pontos de fixação do solo estão no veículo e verifique se essas conexões estão limpas e estanques, Se for necessário, retire-os, pegue uma pequena escova de cerdas e uma solução de bicarbonato de sódio, Água e limpe cada uma delas, tanto o conector quanto o local onde está conectado, Se algum reparo tiver sido feito, limpe os códigos de problemas de diagnóstico da memória e verifique se o código 0175 retorna Ou se você consegue se comunicar com o módulo RSSF, Se o código não retornar ou a comunicação for restabelecida, É provável que os fusíveis conexões sejam o seu problema, Antes de desconectar os conectores no RSSF, Verifique se o sistema foi desligado pelos procedimentos do fabricante, Se não, danos possíveis ao veículo ou danos físicos são possíveis devido à implantação não intensa do airbag, Também, seguros de airbag são desconectados durante os seguintes ensaios como uma medida final de segurança, Se o código retornar, localize as conexões de comunicação do barramento QEM no seu veículo, Principalmente o conector RSSF, que geralmente está localizado atrás do painel, Desconecte o cabo negativo da bateria antes de desconectar o conector no módulo RSSFU. Uma vez localizado, inspecione visualmente os conectores e a fiação, Procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico derretido, Separe os conectores e inspecione cuidadosamente os terminais, as peças de metal, Dentro dos conectores, veja se eles parecem queimados ou têm uma tonalidade verde indicando corrosão, Use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas, Se for necessária a limpeza dos terminais, deixe secar e aplique graxa elétrica em contato com os terminais, Antes de conectar os conectores novamente ao RSSF, faça essas poucas verificações de tensão, Você precisará ter acesso a um voltiomímetro digital, DVOM, Verifique se você possui energia e aterramento no RSSF, Obtenha acesso a um diagrama de fiação e determine onde os principais poderes e aterramentos entram no RSSF, Reconecte a bateria antes de continuar, com o RSSF ainda desconectado, Conecte o fio vermelho do seu voltímetro a cada fonte B+, Tensão da bateria que entra no conector RSSF e o fio preto do seu voltímetro em um bom aterramento, Se não tiver certeza, o negativo da bateria sempre funciona, Você deve ver uma leitura da voltagem da bateria, Verifique se você tem bons motivos também, Conecte o fio vermelho do seu voltímetro a bateria positiva B+, E o fio preto a cada circuito de aterramento, Mais uma vez, você deverá ver a voltagem da bateria em cada conexão, Caso contrário, repare o problema de energia ou do circuito de aterramento, Antes de continuar, verifique seu diagrama de fiação e veja se você possui um ou ambos os circuitos de comunicação diferentes no módulo RCM, Execute as verificações aplicáveis aos circuitos do seu veículo, Em seguida, verifique os dois circuitos de comunicação, Localize o circuito QNC+, ou HSCAN+, e QNC ou HSCAN, Com o fio preto do seu voltímetro conectado a um bom terra, Conecte o fio vermelho ao QNC+, com a chave ligada, o motor desligado, Você deverá ver cerca de 2,6 volts e flutuar levemente, Em seguida, conecte o fio vermelho do voltímetro ao circuito CANC, Você deverá ver aproximadamente 2,4 volts e flutuar levemente, Outros fabricantes mostram o QNC a aproximadamente 0,5 volt e a chave flutuante ligada no motor desligado, Verifique as especificações do seu fabricante, Em seguida, verifique os outros dois circuitos de comunicação, Localize o circuito QNB+, ou MSCAN+, e QNB ou MSCAN, Com o fio preto do seu voltímetro conectado a um bom terra, Conecte o fio vermelho ao QNB+, com a chave ligada, o motor desligado, Você deverá ver cerca de 0,5 volt e flutuar levemente, Em seguida, conecte o fio vermelho do voltímetro ao circuito QNB, Você deve ver aproximadamente 4,4 volts e flutuar ligeiramente, Se todos os testes foram aprovados e a comunicação ainda não é possível, Ou você não conseguiu limpar o código de falha do U0175, A única coisa que resta a ser feita é procurar assistência de um diagnosticador automotivo treinado, Pois isso indica uma falha no RSSF, A maioria desses RSSF deve ser programada ou calibrada para que o veículo seja instalado corretamente, A maioria dos RSSF deve ser programada ou calibrada para que o veículo seja instalado ou calibrada para que o veículo seja instalado. A maioria dos RSSF deve ser programada ou calibrada para que o veículo seja instalado 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 ou calibrada para que o